É, são muitos prejuízos para quem não recadastrar, então tá aí o alerta. Hoje às 7 da noite começa o Congresso Espírita de Goiás, no Teatro Rio Vermelho, do Centro de Convenções de Goiânia. Durante quatro dias, adultos, jovens e crianças vão participar de palestras e grupos de estudo sobre o tema Educação com Cristo. Entre os oradores está o baiano Divaldo Franco. As inscrições ainda podem ser feitas no local do Congresso, no Centro de Convenções. 300 mil pessoas devem passar na rodoviária até a próxima quarta-feira. Já no aeroporto Santa Genoveva, o número de passageiros é 4% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. É muita gente querendo aproveitar o feriadão em outros lugares. A movimentação no aeroporto Santa Genoveva nesse sábado foi intensa. A Infraero estima que até 15 de fevereiro, mais de 84 mil passageiros passem pelo terminal. O número é 4,4% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Quem não se planejou, mas resolveu viajar de última hora ainda pode encontrar passagens disponíveis. Apesar de estarem com os voos cheios, as companhias aéreas ainda têm alguns lugares vagos. Mas para isso, o passageiro vai pagar cerca de 50% a mais no bilhete. Mas esse valor varia de acordo com a tarifa e também com a demanda pelo destino escolhido. Já quem se organizou com antecedência conseguiu um preço melhor nas passagens aéreas. A gente já tinha programado, mas como está sempre havendo esse aumento, a gente antecipou um pouco. Mas já estava previsto a gente montar a viagem, o grupo. Agora não é só curtir. Já compramos com antecedência de um mês quase. Nós já resolvemos, eu vou com um grupo de amigas. Eu vou para São Paulo, passar o carnaval em São Paulo. Estou indo a passeio mesmo para descansar e curtir um pouco o feriado. Na rodoviária da capital, a movimentação também começou cedo. Está cheio, porque o ônibus é de hora em hora. Eu cheguei aqui às 6h40 pensando em pegar o da 7h30. Tinha horário só para as 10h30. 300 mil pessoas devem passar pelo terminal até a quarta-feira de cinzas. O aumento é de 40% nos embarques e desembarques de passageiros. 300 novos horários foram oferecidos pelas empresas de turismo para atender a demanda. Mas mesmo com esse aumento, a recomendação é comprar a passagem de volta com antecedência. Só que em época de carnaval, parece que o pessoal não está com muita pressa de voltar para casa não. Só de ida, porque não sei o dia que eu vou voltar mesmo. Qualquer coisa enrola o dia, não tem muita preocupação mesmo. Vocês vão para Brasília. Quanto tempo vocês vão ficar lá? Vocês já tem uma programação para o carnaval? Não, não tem programação ainda não. Vai ver o que a cidade vai apresentar para vocês. É, vamos conhecer lá, né? Já fui. Outras recomendações importantes para quem vai viajar. Chegue uma hora antes do embarque, leve os documentos pessoais e cuide com atenção das bagagens. Depois, é só aproveitar a folia.